Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A peça da escola. O grupo de teatro da Peppa vai montar uma peça. O chapeuzinho vermelho. Viva! Todas as crianças têm papéis na peça, elas têm que ensaiar em casa. A Peppa vai ser o chapeuzinho vermelho. A mamãe fez a fantasia e o papai está ajudando a Peppa a ensaiar. Pronto, Peppa, o que você diz? Eu sou o chapeuzinho vermelho. Muito bem, e depois? Vou visitar minha vovó. Vou visitar minha vovó. Bravo, Peppa! O Danny vai ser o lobo mau. O vovô cão e a mamãe cão estão ajudando ele a ensaiar. Eu sou o lobo mau. Tente não rir, Danny. Tem que ser mais assustador. Tente assim, Danny. Eu sou o lobo mau e vou comer vocês todos. Viu só? Vi, foi mesmo muito assustador. O Pedro vai ser o caçador. Ele vai salvar a Peppa do lobo mau. É, sou um caçador e... O Pedro está envergonhado. Nem. Você diz, eu vou afugentar você, seu lobo mau. É, vai embora, lobo levado. Muito bem, Pedro. A Rebeca vai ser a vovozinha. O que eu digo, mamãe? Vamos ver. No começo da peça, o lobo mau te tranca no armário. Depois, no final da peça, o caçador te salva. E você diz... Obrigada. Obrigada. Muito bem, Rebeca. Todos vieram assistir a peça da escola. Senhoras e senhores, bem-vindos à nossa peça. O Chapeuzinho Vermelho. Antes, vamos conhecer os atores. Por favor, senhores. Pelo bem dos atores, nada de fotografias. E agora, a peça vai começar. A vovó está em casa. Mas quem é essa visita? Eu sou o lobo mau. Muito bem, Danny. Puxa, o Danny esqueceu sua fala. Vovó, você tem que ir para o armário. Vai para o armário. O lobo mau está fingindo que é a vovó. Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Eu vou visitar a minha vovó. Bravo, Peppa. Papai, não pode tirar foto. Desculpe, Peppa. Continue. Eu vou visitar a minha vovó. Você não parece a minha vovó. Mas que olhos grandes. Mas que dentes grandes. Você não é a vovó. Eu sei, você é o lobo mau. Socorro, socorro. Mas olhem, quem chegou? Bem na hora. Pedro, o caçador. Socorro, socorro. Bem na hora. Pedro, o caçador. O Pedro está envergonhado. Pedro, você quer que eu vá lá com você? Sim, por favor. Você é um lobo muito elevado. Salvei você, vovó. Viva! Obrigada. Bravo! 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 Está ótimo! Pedro, você foi muito bem. Quase tão bem quanto eu. A filmadora do papai. Sr. Zebra, o carteiro, está entregando um pacote na casa da Peppa. Um pacote para você, Sr. Pig. Muito obrigado, Sr. Zebra. Adeus! Olhem, recebi um pacote pelo correio. Alguém adivinha o que tem aqui? Dinossauro! Oh, George! Você sempre fala dinossauro para tudo. Esse pacote é muito pequeno para ter um dinossauro. Acho que é um novo brinquedo. É quase isso. Eu sei o que é. É uma filmadora. O novo brinquedo do papai. Isso mesmo! É uma filmadora. Viram? Podemos fazer filmes com ela e depois assistir na TV. Posso ser a primeira a usar, papai? É meio difícil para uma criança usar. Até eu vou ter que ler as instruções. É um pouco mais difícil do que eu pensei. A mamãe da Suzy também tem uma filmadora. Ela liga a filmadora dela, sim. Oh, muito bem, Peppa. Obrigado pela aquisição da filmadora 3000. Ela está pronta para gravar seu primeiro filme. Tem jeito de desligar essa voz? Eu não sei bem. Obrigado pela aquisição da filmadora 3000. Na filmadora da mãe da Suzy, é só apertar esse botão para parar de falar. Obrigado pela aquisição. Agora parou de falar. Muito bem, Peppa. O que devo filmar primeiro? Me filma! Está bem, Peppa. Olá, eu sou Peppa. Vamos lá, pessoal. Olá, eu sou Peppa. De novo, de novo. Está bem. Olá, eu sou Peppa. De novo. Olá, eu sou Peppa. De novo, de novo. Que tal filmarmos uma outra coisa? Já sei. O papai sai da sala e nós fazemos um filme para ele. Vai para lá, papai. O papai tem que esperar na cozinha enquanto a mamãe, a Peppa e o George fazem um filme secreto. Não vale espiar, papai. Nós temos que fazer uma coisa. George, você quer ser o primeiro? Estão prontos? Será que eu já posso ver o filme? Acabamos. Agora você pode vir. O George fez um filme e a Peppa também. Então vamos ver o filme do George. Dinossauro. O George está fingindo que é um dinossauro. Mas que medo é nome desse dinossauro? Puxa, o George ficou com medo. Não fique com medo, George. Não é um dinossauro de verdade na TV. É você. Dinossauro. Agora vamos ver o filme da Peppa. Minha barriga é muito grande, porque eu como muito biscoito. A minha barriga não é grande, mas eu gosto de biscoito mesmo. E quanto mais come, maior fica a sua barriga. Está bem. E agora? Este é meu lindo irmãozinho George. Esta é minha mamãe. E esta sou eu. E este é o papai de verdade. Minha festa de aniversário. É o aniversário da Peppa. Ainda é de manhã bem cedo. É meu aniversário. George, acorda! É meu aniversário. Eu vou dar uma festa. E o papai vai me fazer mágica. Vem, George. Vamos acordar a mamãe e o papai. A mamãe e o papai ainda estão dormindo. Acorda! É meu aniversário! Acorda! Que horas são? Já está tarde. Mas ainda são cinco horas da manhã. É! E o dia já está passando. Está bem. Vamos começar os preparativos. Opa! A mamãe, o papai e o George vão dar a Peppa seu presente de aniversário. Feliz aniversário, Peppa! O que será? Um vestido de boneca. Vou botar na Teddy. Obrigada, pessoal. De nada, Peppa. Eu não sabia que o Teddy era menino. Oh, papai. É claro que ela é uma menina. Adorei o meu vestido. Obrigada, pessoal. De nada, Teddy. E cuidado para não sujar. Você sabe o que vem agora, Peppa? Sei! Meus amigos vêm à minha festa de aniversário. E o papai vai fazer mágicas. Ninguém vai saber que o mágico é o seu pai. Você vai me apresentar como o fabuloso senhor mistério. O fabuloso mistério. Sim. Fabuloso senhor mistério. O papai ensaiou todos os seus truques a semana inteira. São os meus amigos. Oba! Os amigos da Peppa chegaram. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Olá, pessoal. Feliz aniversário. Feliz aniversário, Peppa. Venham, crianças. A festa vai começar. Viva! O papai vai fazer um show de mágica. Peppa, lembra o que vai dizer. Senhoras e senhores. Apresentando o fabuloso senhor mistério. Está bem, papai. Senhoras e senhores. O fabuloso papai mágico. Viva! O meu primeiro truque. Abracadabra. Uau! É a Teddy. Para o próximo truque, eu vou precisar de um ajudante da plateia. Eu, 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 eu. Eu só preciso de um. Mocinha, levantou a mão primeiro. Pode dizer o seu nome à plateia? Eu sou a Suzy. Está bem, Suzy. Aqui tem três bolas. Uma vermelha, uma azul e uma amarela. Tá bom. Você tem que escolher uma em segredo, enquanto eu fico de costas. Tá bom. Já escolheu uma? Já. Abracadabra. Escolheu a amarela. Não. Ah, abracadabra. A azul. Não. Abracadabra. A vermelha. É, a vermelha. Viva! Papai Mágico Bobinho, disse todas as três cores. Eu vi, Peppa. Não conte a ninguém. Vocês querem mais um truque? Sim, por favor. Fechem os olhos. Nada de espiar. Digam a palavra mágica. Abracadabra. Abracadabra. Abram os olhos. Viva! Viva! Meu bolo de aniversário de banana. Apaga as velas, Peppa. Viva! Feliz aniversário, Peppa. Obrigada, pessoal. Este é o melhor aniversário que eu já tive. Fazendo compras. A Peppa e o George vão fazer compras. A Peppa e o George gostam de fazer compras. O George adora sentar no carrinho. E a Peppa também. Papai, pode sentar no carrinho também? Você é muito grande para sentar no carrinho, Peppa. Mas pode ajudar nas compras. Que legal! Temos quatro coisas na lista. Tomate, espaguete, cebola e fruta. Vou achar tudo! Por aqui! A Peppa e o George adoram fazer compras. Peppa, primeiro os tomates. Estou vendo! Estou vendo! Aqui os tomates, mamãe. Muito bem, Peppa. Um, dois, três, quatro. Agora ponha eles no carrinho. Eu achei os tomates! Muito bem, Peppa. Tomate. Eu já posso riscar da lista. Qual é o próximo item? Espaguete! Espaguete! Isso mesmo, George. Mas o nome é espaguete. Espaguete! Espaguete é a comida preferida da Peppa e do George. Onde será que está o espaguete? Eu já achei! Por aqui! Espaguete! Olha aqui, mamãe! Espaguete! Muito bem, Peppa. Vamos botar ele no carrinho. Está bom, mamãe. Espaguete! George, o nome é espaguete. Pa-guete! Qual o próximo item da lista? Bala! Bala não está na lista, Peppa. Já tem muita bala em casa, Peppa. Adivinha de novo. Hum, eu não consigo me lembrar. Você se lembra, George? Dinossauro! Dinossauro? George! Não tem dinossauro no supermercado. Não, George. O próximo item da lista é cebola. Cebola! Agora eu lembrei. Está aqui. Muito bem. Uma, duas, três, quatro. Cebolas! Muito bem. A lista já está quase acabando. Ainda falta mais uma coisa. Uma planta? Isso está na lista? Não, George. O último item da lista é fruta. Deixe para lá, George. Pode escolher a fruta. Onde estão as frutas? Estão ali! Tem maçã, laranja e banana. E uma melancia muito grande. Que frutas vamos comprar, George? Maçã? Laranja? Banana? Uma melancia! Este é o caixa onde se paga pelas compras. tomates, espaguete, cebolas, milancia, bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Isso estava na lista. Peppa, você botou o bolo de chocolate no carrinho? Não, mamãe. George, foi você que botou o bolo de chocolate no carrinho? Não. Bom, eu não botei ele aí. Então quem foi? Ah, eu achei que era para a sobremesa. Ora, papai. Papai levado. Desculpe, mas ele parecia tão delicioso. Parece mesmo gostoso. Ah, vamos fingir que está na lista. Bolo de chocolate! Oba! O barco do vovô Pig. O vovô vai levar a Peppa e o George para passear no rio. Bem-vindos a bordo, meus marinheiros! Peppa, George, vamos botar os salvavidas. Quando a Peppa e o George estão no barco do vovô, eles têm que usar o colete salvavidas. Aqui neste barco, eu sou o capitão. Sim, sim, capitão. Sim, sim, capitão. Quando o capitão vovô mandar fazer alguma coisa, vocês têm que fazer. A não ser que seja bobagem. O capitão vovô nunca diz nenhuma bobagem. É claro que não, capitão vovô. George, ise a bandeira. Eva, toque o sino. Sim, sim, capitão. Vovó Pig, tome o leme. Sim, sim, capitão. A todo pano. A todo pano. Não acha que deve ir mais devagar, vovô? Muito boa ideia, vovó Pig. Eu não quero acabar com a minha gasolina. Ô, vovô, prefiro ir depressa. Pode deixar, Peppa. Depois vamos mais depressa. Olha, tem outro barco ali. Esse é o vovô Cão. Ele está levando o Danny para passear no rio. Salve lá, salve, vovô Cão. Salve, salve, vovô Pig. Olá, Danny. Olá, Peppa. O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. Eu estou surpreso do seu barco ainda conseguir boiar, vovô Cão. Ele deve ser tão velho quanto você. Este velho barco é mais veloz do que a sua lata velha qualquer dia, vovô Pig. Então, vamos apostar uma corrida, seu velho Cão do Mar. Porco Marinho, você vai perder. Vocês estão parecendo duas crianças. Mas ele me chamou de Porco Marinho. Você antes chamou ele de Cão do Mar, vovô. Tem que pedir desculpas. Somente se ele me pedir primeiro. Vovô, pede desculpas ao vovô Pig. Ele é seu melhor amigo. Não, é um Porco Marinho e meu barco é mais veloz do que o dele. Muito bem, velho Cão do Mar. A corrida é até a ponte. Vamos contar até três. Um, dois... Você começou antes da hora. Vem me pegar, Porco Marinho. Cão do Mar. Não consegue ir mais rápido? Vem me pegar. Puxa, o barco do vovô ficou sem gasolina. Muito esperto, Capitão Vovô. Acho que fui depressa demais. Como vamos voltar? Olha, o vovô Cão ali. O vovô Cão pode nos rebocar. Eu não vou ser rebocado por esse Cão do Mar. Não ofereci para rebocar o Porco Marinho. Será que vocês não vão crescer? Vovô, pede desculpas ao vovô Cão. Eu quero que me desculpe por chamar você de Cão do Mar. Vovô, pede desculpas ao vovô Pig. Desculpe por ter te chamado de Porco Marinho. Ah, que bom. Vovô Cão poderia nos rebocar até em casa. Será um prazer, madame. Segura isso, Capitão. Sim, sim, Capitão. O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. O vovô Cão está rebocando o barco do vovô Pig até em casa. O que importa é que eu ganhei a corrida. Vovô Pig. Vovô levado. Peppa, toque o sino. Sim, sim, Capitão Vovô. Dona Pernas Finas A Peppa está brincando com a sua casa de bonecas. O George também está brincando. A Peppa está servindo chá à família de bonecas. Olha, George, eu sou a mamãe e o papai. E você, as crianças. Crianças, está na hora do chá. Vocês têm que lavar as mãos. O George está botando as bonecas para dormir. Boa noite. George, por que está botando as crianças para dormir? Elas ainda vão tomar chá. O George gosta de botar as bonecas para dormir. Crianças, desçam agora mesmo. Ou não vão comer bolo. O George não está escutando. Ele está ocupado botando as bonecas para dormir. George, se quiser brincar com a minha casinha, você tem que ajudar na hora do chá. Toma, George. Põe água nessa chaleira. Crianças, desçam agora mesmo. Já estamos indo, mamãe. O George vai encher a chaleira com água. O George encontrou uma aranha na pia. O George quer que a aranha seja sua amiga. O George gosta da aranha. A aranha gosta do George. A Peppa adora brincar de tomar chá. Onde estão os biscoitos de chocolate, papai? Ontem ainda tinham muitos. Oh, desculpe, mamãe. Eu acho que comi todos. Papai levado. O George está botando a aranha para dormir. Boa noite. George, o que está fazendo? Você precisa ajudar a servir o chá. Socorro, socorro! Papai, tem uma aranha no meu quarto. Não se preocupe, Peppa. Por favor, papai, tira ela de lá. Não se apavore. Olá, George. Você viu a aranha? Eu tenho medo. Tira ela daqui. Não tem por que ter medo, Peppa. Aranhas são muito pequeninas e não podem te machucar. Não se preocupe. Papai vai tirar ela daqui. Ela é bem grande, não é? Eu vou chamar a mamãe. Mamãe! Olá, dona Pernas Finas. A Peppa agora está um pouco mais corajosa. Ela gosta de ficar na casa de bonecas. Olá, crianças. Estou sabendo que acharam uma aranha. Vou tirar ela daqui para vocês poderem brincar. Mamãe, o nome dela é a senhora Pernas Finas. A dona Pernas Finas é grande, não é? A Peppa e o George gostam da aranha. Boa noite. O George está botando a aranha para dormir. Não, George. Ela quer tomar chá. Ela não quer ir para a cama agora. Está com fome, dona Pernas Finas? Quer um pouco de bolo? A Peppa não tem mais medo da aranha. Mamãe, papai, sentem aqui. Nós agora vamos tomar chá. Junto com a dona Pernas Finas. Quem quer chá? Eu, por favor. Eu, por favor. Delicioso. A Peppa adora brincar de tomar chá. Toma o seu chá, dona Pernas Finas. O que é isso? Quer dizer olá para o meu papai? Olá, senhor papai Pig. Tudo bem, Peppa. A dona Pernas Finas quer tomar o chá. Não está com medo, não é, papai? Não, claro que não. Não tão perto, Peppa. A Peppa gosta da dona Pernas Finas. Todos gostam da dona Pernas Finas. Na praia. A Peppa e sua família vão à praia. A Peppa e o George adoram ir à praia. Mas quanta coisa! Cuidado para não esquecer nada quando formos embora. Barraca, bolsa, toalhas, balzinhos e pais e uma bola. Ótimo, mas antes de irem brincar, precisam passar um pouco de filtro. O sol está muito quente, por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar. Crianças, vamos experimentar esta bola. Parece boa. Mas que bola bacana. George, você joga a bola que eu pego, tá bom? George, pega! Puxa, o George é muito pequeno para pegar a bola. Deixa para lá, George. Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai. Então vamos botar suas boias. Prontinho. Está bacana com as suas boias, George. Agora eu, agora eu. Ótimo. Agora podemos brincar na água. Viva! 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 A água está fria. Está bem quentinha. Agora chega. Você que começou, papai. Bom, mas eu acho que agora chega. Papai, eu adoro vir à praia. A Peppa e o George adoram a praia. Todos adoram a praia. Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe. Papai, papai. Podemos te enterrar na areia? Bem... Deixa, papai. Está bem. A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia. Já está bom. Pronto. Agora ele não pode fugir. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Bem... Se você pedir, por favor. Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai. Que bom. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia. Primeiro, enchemos os baldes de areia. Pronto. Viramos os baldes de cabeça pra baixo e batemos. E levantamos os baldes. Já está pronto. Um castelo de areia. Está pronto. Um outro castelo de areia. Peppa, George, vamos pra casa. E não esqueçam nada. Vamos ver se lembramos de tudo. Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola. Não falta nada. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro. Esquecemos o chapéu. Papai! Esquecemos o papai. É! Esquecemos o papai. O quê? Papai! Quase esquecemos você. Mas o George se lembrou. Mas que bom que o George se lembrou de mim. O papai pendura uma foto. A mamãe e o papai tem uma foto nova da Peppa e do George. Devíamos pendurar esta linda foto na parede. Deixe comigo. Eu sou perito nessas coisas de casa. Tem certeza que consegue? É claro. É só botar um prego na parede pra pendurar a foto. Muito bem. Eu vou sair para visitar a vovó e o vovô. Até mais tarde. E não façam bagunça. Bagunça! Adeus! Adeus! Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar pra aprender como é que se faz. Primeiro, preciso de uma fita métrica. E um lápis. Aqui é que eu vou botar o prego. Não quebre a parede, papai. Preciso de um martelo e um prego. Pra trás, crianças, e observe o meu trabalho. O papai vai pregar o prego na parede. Não quebre a parede, papai. Não seja boba, Peppa. Fácil, fácil. Ou não era pra isso acontecer. O papai fez uma grande fenda na parede. Oh, papai! Quebrou a parede! É só uma fendazinha. A foto vai cobrir. Pronto. Ainda estão vendo a fenda, papai. Sim. Eu vou tirar o prego e preencher a fenda. Não faz bagunça, papai. Não seja boba, Peppa. Está saindo. Ah, papai. Agora quebrou mesmo a parede. Acha que a mamãe vai notar? Eu acho que ela vai notar, sim. Depressa, George! O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo. O papai tem que consertar a parede antes da mamãe voltar. Tijolo, por favor. Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos. Pronto. Depois, o papai coloca reboco nos tijolos. Fácil, fácil. Agora, o papai pinta a parede. Está novinha. A parede foi consertada. Mas olhem só que bagunça eles fizeram. Minha nossa. É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar. Primeiro, o papai dá um banho na Peppa e no George. Depois, a Peppa passa o aspirador no chão. E o papai arruma as ferramentas. Ah, mamãe! A mamãe chegou. Mamãe! A mamãe chegou! Vamos, finjam que nada aconteceu. Olá! Olá! O que vocês fizeram? Ah, nada. É, estou vendo que não fizeram nada. Eu achei que fosse pendurar a foto. No meio de toda a confusão, o papai esqueceu de pendurar a foto. Ora, não sou perita. Mas acho que deve ser fácil. Pronto. É, pareceu bem fácil, mamãe. Mas quando você fez, papai, pareceu bem difícil. Shhh, Peppa! Não conte a ninguém. A Peppa e o George estão no playground com seus amigos. A Candy e o Pedro estão no trepa-trepa. A Rebeca, a Suzy e o Dênis estão brincando no escorrega. A Peppa está brincando no balanço. Mamãe, mamãe, me empurra, por favor. Está pronta? Sim, eu quero ir lá bem alto. O George quer brincar no balanço. Agora é sua vez, George. Segura firme. Deixa eu empurrar o George. Empurra o George devagar, Peppa. Sim, mamãe. Segura firme. Puxa, a Peppa empurrou o George muito alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Peppa, você sabe que o George tem medo de altura. Desculpe, George. Vamos brincar no trepa-trepa? Olá, Suzy. Olá, Dênis. Olá, Peppa. Estão fazendo tudo errado. Eu vou mostrar para vocês como é que se balança. Para trás. É um, é dois e já! Sim! Olha só! Eu sou um passarinho! Ah, eu fiquei presa! A Peppa ficou presa no pneu. Isso não tem graça. Bem, está um pouco engraçado. Vamos te tirar daí. Os amigos da Peppa estão tirando ela do pneu. Viva! Obrigada, pessoal. George, você quer brincar no trepa-trepa? O trepa-trepa é bem alto. O George não gosta de ficar lá no alto. Desculpe, George. Vamos para o escorrega. Sim! Escorrega! Opa! A Peppa adora o escorrega. Todos adoram o escorrega. Mamãe, papai, ele é pra mim! É um, é dois e já! O George quer brincar no escorrega. Tem certeza, George? É um pouco alto. Está bem, eu te ajudo a subir. Puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, eu vou escorregar com você. Papai, você é grande demais pra ir no escorrega. Não seja boba, Peppa. Não sou grande demais. Pra trás. É um, é dois e já! O papai ficou preso. Não tem graça. Está muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Temos que te empurrar. A barriga do papai é igual o cachalo pula-pula. O George adora pular na barriga do papai. O George não tem mais medo de altura. Arrumando o quarto. A Peppa e o George estão no quarto brincando com seus brinquedos. George, vamos brincar de boneca e de dinossauro? O que é isso? Parece um monstro horrível. Dinossauro. Ah! É um dinossauro! Socorro! 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 O papai está na sala lendo o seu jornal. A mamãe está lendo o livro dela. O que eles estão fazendo? Socorro! Socorro! Peppa! George! O que é isso? Que barulheira é essa? Socorro! Mas o que está acontecendo? Que barulheira? E olha só essa bagunça no chão. Alguém vai tropeçar e se machucar. Alguém já tropeçou e já se machucou. Ah, poxa! Coitado do papai. Vamos, crianças. Vamos fazer uma arrumação. Mas, mamãe, estamos brincando de boneca e de dinossauro. Vão poder brincar de novo depois que arrumarmos. Mas a bagunça é do George. É mesmo? Então, este deve ser um dos lindos vestidos do George. Miau! Bom, acho que é um pouquinho minha também. Pronto. Eu ajudo o George e a mamãe ajuda a Peppa. Apostamos corrida. Meninas contra meninos. Boa ideia. Vamos ver quem arruma primeiro. Um e dois e já! Estamos ganhando. Não estão. Pronto. Oh, o que é isso? Teddy, eu estava te procurando. Depressa. Põe o Teddy na sua cesta, Peppa. Pronto. Agora os livros. Está lindo. O que temos aqui? Dinossauro! Isso mesmo. Um livro de dinossauros. É o livro de dinossauro do George. Este é um tiranossauro-rex. Tiranossauro-rex. Isso mesmo. Este é um brontossauro. Brontossauro. Sim. E este é um triceratops. Triceratops. Muito bem, George. O George adora dinossauro. Papai, George. Vocês pararam de arrumar? Vão perder a corrida. Oh, é. É a corrida. Vamos, George. Ponha isso na prateleira. E aí? E aí? Papai, vocês são muito lentos para arrumar. A mamãe e eu vamos ganhar. Não. Nós vamos ganhar. Ganhamos. Não. Vamos nós. Todos ganhamos. Vejam como o quarto está arrumado. Viva! Mas que quarto arrumado? Muito bem, pessoal. Mamãe, agora que arrumamos o quarto, podemos brincar de boneca e de dinossauro? Sim. Podem continuar brincando. Eba! Cadê as bonecas? Cadê o senhor dinossauro? Estão aqui. Dinossauro. Ah! Um dinossauro! Socorro! Socorro! Puxa! O quarto está balançado de novo. Bem, pelo menos ficou um tempo arrumado. O papai entra em forma. A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão. Um, dois, três e quatro. Vamos lá. É isso mesmo. Dobra e estica. Dobra e estica. Ah! Adoro assistir TV. O que é isso, mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma. Um, dois, três e quatro. Ainda bem que eu não preciso me exercitar. Eu já estou em forma. Você não parece que está em forma, papai. Sua barriga está meio grande. Eu estou em forma. Eu vou mostrar. O que eu faço primeiro? Encoste no chão bem assim. Fácil. Papai, para de fingir que não consegue encostar no chão. Eu não estou fingindo, Peppa. O papai realmente não consegue encostar no chão. Que coisa, papai. Isso não é nada bom. Acho que eu vou fazer um pouco de exercício. Que bom, papai. Eu vou começar amanhã. Ora, papai. Deve começar os exercícios agora. Não se preocupe. Eu vou te ajudar. Está bem. Peppa deve me botar em forma. O que eu faço primeiro? Primeiro, você tem que fazer flexões. Fácil. Um. Dois. Pronto. Muito bem, papai. Agora eu quero que você faça... Umas cem flexões. Cem flexões? Flexões? Sim. Vamos, crianças. Me ajudem com o almoço. Eu também vou ajudar. Não, papai. Você tem que fazer umas cem flexões. Um. Dois. Três. A mamãe, a Peppa e o George estão na cozinha preparando o almoço. O papai ainda está fazendo as flexões. O papai está indo muito bem. Dez. É. Só espero que não esteja exagerando. Eu vou lá ver. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Papai! Está roubando. Você deveria estar fazendo as flexões. Oh. É. Está passando uma coisa interessante na TV. Papai levado. Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício. Aham. Isso é divertido. Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo. Mas é impossível. Ela faz muito barulho. Eu não escuto a televisão. Mas você tem que entrar em forma. Já sei. Você pode usar a minha bicicleta. É. E assim também vai tomar um ar fresco. O papai vai andar na bicicletinha da Peppa. Papai. Estes são os pedais, os freios e a campainha. Sim, sim. Obrigado, Peppa. Eu sei. Tchauzinho. Fácil, fácil. Dá bastante trabalho entrar em forma. Agora eu vou entrar em forma sem pedalar. O papai está indo muito depressa. Acho melhor diminuir. Os freios não funcionam. Socorro! Tem muito tempo que o papai saiu. Mamãe, onde está o papai? Não se preocupe, Peppa. Para ficar tanto tempo fora, o papai deve estar se divertindo muito. Papai, onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro e depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima. Oh, coitado do papai. Pelo menos eu fiz meu exercício. É, por hoje. Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã. O quê? Papai, para entrar em forma, tem que fazer exercícios todo dia. Ah, não. Não se preocupe. Eu vou botar você em forma. Sim, eu sei que vai. O teatro de fantoche da Chloe. A Peppa e sua família vão visitar o tio Pig, a tia Pig e a prima Chloe. Aposto que o tio Pig vai cair no sono depois do almoço, como acontece sempre. Ora, papai, não deveria dizer essas coisas do seu irmão, especialmente na frente deles. Mas é verdade. O tio Pig sempre come muito no almoço e depois cai no sono, roncando bem alto. Assim, ó. Ah, Peppa, George, esqueçam o que eu disse sobre o tio Pig. Está bem, papai. A Peppa e sua família chegaram na casa do tio Pig e da tia Pig. Olá, tia Pig e tio Pig. Olá. Olá, pessoal. Olá, meu querido irmão. O tio Pig é irmão do papai Pig. A Chloe é prima da Peppa e do George. Olá, Chloe. Olá, Peppa. Olá, George. Venham aqui ver uma coisa. Espera a gente. Olha só o teatro de fantoches que eu ganhei. Foi o meu pai que fez pra mim. Uau. Eu já fiz dois fantoches. Esse daqui se chama Chloe. Olá, eu sou a Chloe. E esse aqui é o meu pai. Tio Pig. Olá, Peppa. Eu sou o tio Pig. Chloe. O George e eu também podemos fazer fantoches? Claro. A Chloe está pintando os olhos do fantoche. Posso fazer a boca? Está bem. Meu nome é Peppa. George, que fantoche você quer fazer? Dinossauro. Um dinossauro? O George sempre fala dinossauro pra todas as coisas. Está bem. Um fantoche bem feroz. A Chloe está fazendo um fantoche de dinossauro para o George. Com dentes bem pontudos. Pronto. Um dinossauro feroz. Crianças, está na hora do almoço. Já vamos. Depois do almoço, vamos fazer um teatro de fantoches. A tia Pig preparou espaguete para o almoço. O espaguete está delicioso. O melhor dos espaguetes. Dá pra ver que vocês são irmãos. Eles são iguaizinhos. Como assim? Somos muito diferentes. Nós três vamos fazer um teatro de fantoches maravilhoso. Fantástico. Nos chamem pra ver. Tchauzinho. Teatro de fantoches. Que divertido. Dá tempo de comer mais espaguete? Também quero mais um pouco. O teatro de fantoches já vai começar. Olá, eu sou a Chloe. E eu sou a Peppa. Ah! Um dinossauro! Um dinossauro feroz! Nossa, mas que maravilha! Bravo! Eu sou o Tio Pig. Olá, Tio Pig. Olá, Peppa. É igual a você. Eu acho que exageraram com a minha barriga. Eu adorei o almoço. Tio Pig, depois do almoço o senhor vai dormir e roncar como sempre faz? Como assim? O papai disse que você sempre depois do almoço dorme e ronca bem alto assim, olha. Seu pai está certo. Eu ronco assim mesmo. Ora, papai, não devia ter dito aquilo sobre seu irmão. Eu acho que nem o papai Pig e nem o Tio Pig estão ouvindo. O papai e o Tio Pig caíram no sono. Dá pra ver que eles são irmãos. O que houve? E o teatro já começou? Um dia muito quente. O sol está brilhando. Está fazendo um dia muito quente. Que dia quente adorável. A Peppa e o George estão calçando suas botas. Eles vão pular em poças de lama. Eu adoro poças de lama. Puxa, o sol está tão quente que as poças secaram. Mamãe, papai, todas as poças estão secas e não podemos pular nelas. Deixa pra lá, Peppa. Está tão quente que vocês podem ir brincar na piscininha. Sim, a piscininha. Antes, vocês têm que vestir a roupa de banho. Sim, mamãe. A Peppa e o George estão vestidos com suas roupas de banho. A mamãe está vestida com sua roupa de banho. E o papai está vestido com a sua roupa de banho. Como está muito quente, precisam do protetor. É muito grudento e erca. Quanto barulho por nada. É, hoje todos precisamos do protetor. Venha, George. Vamos inflar esta piscininha. O papai está inflando a piscininha. Fácil, fácil. A Peppa segura a mangueira. E a mamãe abre a torneira. Cadê a água? A Peppa e o George adoram sua piscininha. Sorvete! Sorvete! A Dona Coelha é sorveteira! Sorvete! Nos dias muito quentes, a Dona Coelha vende sorvete. Mamãe, papai, o George e eu podemos tomar um sorvete. Por que não? O dia hoje está mesmo muito quente. Viva! Por favor, eu também quero um. Todos gostam de sorvete. Olá, mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro! Um dinossauro? George, bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro! George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro! O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia. George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta o... Caia no chão. Puxa! O picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão. Deixa para lá, George. Divida esse sorvete com o papai. Ele não vai se importar. Está tão quente que o papai caiu no sono. Ele parece estar com calor. Vamos jogar água no papai para refrescar ele. Boa ideia, Peppa. O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai. Então jogamos água em você. Entendi. Obrigado, Peppa. Olha, as poças voltaram. Depressa, George. Vamos pegar as botas. A Peppa e o George estão calçando suas botas. A Peppa e o George gostam do dia quente. Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama. O museu. A Peppa e sua família vão ao museu. Papai, me diz o que é um museu. É um lugar cheio de coisas interessantes que são muito velhas. Mais do que você? Sim, até mais do que eu. Tem uma sala cheia de coisas que pertenciam no passado a reis e rainhas. Eu quero ver a sala do rei e da rainha. E tem outra sala com um dinossauro de verdade. Uau! Dinossauro! Olá, mamãe Pig. Olá, dona Coelha. Quantos ingressos são? Dois adultos e duas crianças. Dinossauro! E um dinossauro! A Peppa quer ver a sala cheia de objetos que foram de reis e rainhas de tempos atrás. Uau! Dinossauro! Mas o George quer ver o dinossauro de verdade. Não se preocupe, George. Já vamos ver o dinossauro. Peppa, essas são as coisas que pertenciam à rainha há muito tempo. Essa é a cadeira especial da rainha. É chamada de trono. É tão lindo! Esse é o vestido da rainha. É tão bonito! Olha, Peppa, essa é a coroa de ouro da rainha. Uau! Que coisas lindas! Mamãe, cadê a televisão da rainha? Nessa época não tinha televisão. Não tinha não, é? Mas tinha computador, né, mamãe? Não, também não tinha computador. O que eles faziam o dia todo? Mamãe, se eu fosse a rainha, ia comer a quantidade de bolo que eu quisesse. A Peppa imagina como seria se ela fosse rainha. Hum, que delícia! Deseja mais alguma coisa, rainha Peppa? Sim, mais bolo, por favor. É claro. Vamos, pessoal! Estou indo, papai! Papai, sou a rainha Peppa. Tem que se curvar quando falar comigo. Oh, eu sinto muitíssimo, Vossa Majestade. E o que você faz? Eu sou seu pai. Hum, deve ser muito interessante. Sim, é muito interessante. E qual é esta sala? Esta é a sala do dinossauro. A sala do dinossauro? George, essa é a sala do dinossauro. Dinossauro! Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui. Não estou vendo. Ele deve ser muito pequeno. Na verdade, Peppa, ele é muito grande. Uau! Esses são os ossos de um dinossauro de verdade. Dinossauro! O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro. Uau! Uau! É um dinossauro! Socorro! Socorro! Uau! 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 A sala do dinossauro é a preferida do George. A minha preferida é a sala do rei e da rainha, sabia? E parece que o papai já está na sala preferida dele. Que sala é, mamãe? A sala que tem os bolos. A sala preferida do papai é a lanchonete do museu. Vamos, sentem-se. Ah, sim! Essa sala é muito boa. A festa fantasia. A Peppa e o George vão dar uma festa fantasia. Todos os seus amigos foram convidados. A Peppa está fantasiada de princesa das fadas. E o George está fantasiado de dinossauro. Ah, dinossauro! Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. A Suzy está com sua fantasia de enfermeira. Olá, Suzy! Olá, Sr. Pig! Que bom que a enfermeira chegou. Está vindo do hospital? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. É de mentirinha. Muito bem. Ora, ora! Quem é esse daqui? Sou um pirata! Terra vista! Sou uma bruxa. Eu vou te transformar num sapo. Eu sou um palhaço. Que graça! E você, o que é, Rebeca? Eu sou uma cenoura. Fantástico! Entrem! Tem uma princesa das fadas e um dinossauro esperando você. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, Suzy! Sou a princesa Peppa. Tem que se curvar para falar comigo. Vossa Alteza! Sou a enfermeira. Abra a boca e faz assim. Eu sou um palhaço. Faz uma graça. Rebeca, por que você está fantasiada de cenoura? Porque gosto. Dinossauro! Minha nossa! Um dinossauro feroz! A Peppa está se admirando no espelho. Espelho, espelho meu. Quem é mais bonita de todas? É você, Peppa. Olá, Peppa. Olá, sou uma princesa das fadas. Sou uma bruxa. Tenho uma varinha de condão. Eu também tenho uma varinha. Eu vou te transformar num sapo. E eu que vou te transformar num sapo. Dinossauro! Puxa! O George está com medo do seu próprio reflexo. George, seu bobinho. Olhe, é você no espelho. Crianças, está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu! Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz! Eu sou o juiz! Papai, o que é o juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira. Eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou um pirata. Terra à vista. Agora a Candy. Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças. Desculpe, mamãe. O próximo. Eu sou um palhaço. Engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. Sou uma cenoura. Que linda! E o meu irmãozinho é um dinossauro feroz. Todas as fantasias são muito boas. Viva! Agora diga quem é o vencedor. Ah, sim! E o vencedor é... Eu! Peppa, você não pode se escolher. Você é o juiz. Ah, não posso. Tem que escolher outro vencedor. Está bem. A cenoura venceu. Viva! Obrigada. A Peppa adora festa fantasia. Todos adoram festa fantasia. A casa na árvore. A Peppa e o George vão visitar a vovó e o vovô. Oi, vovó! Bobó! Olá, meus queridinhos. Antes de entrar, devem tirar as botas sujas de lama. Sim, vovó! Sim, vovó! Peppa, George, olhem o que eu fiz. Cortininhas. Uh! Para que servem essas cortininhas, vovó? É uma surpresa. Querem ver o que o vovô fez para vocês no jardim? Queremos! Vovó! Bobó! Olá, Peppa, George. Olhem o que eu fiz para vocês. Uma casa na árvore. Casa na árvore! Para o George e para mim. As cortininhas são para colocar na janela. Viva! A Peppa e o George adoraram a casa na árvore. Obrigada, vovó. Obrigada, vovó. Quem vai entrar na casa primeiro? Eu, eu! Então, entre. Antes de entrar na minha casa, tem que tirar as minhas botas sujas de lama. Eu estou na minha casa! Eu estou na minha casa! George, também quer entrar na casa na árvore? Sim. Quem é? Um porquinho chamado George quer lhe visitar. Pode entrar? Pode, mas só se tirar suas botas sujas. George, tire as botas e aí pode visitar a Peppa na casa. Quem é? George? Sim, quem é? É a mamãe. Tem lugar para mais visitas? Tem que dizer as palavras secretas. Depois pode entrar na nossa casa. Entendo. E quais são essas palavras? Tenho que sussurrar elas para você. As palavras secretas são... O barrigão do papai. Entendo. Diga as palavras secretas. O barrigão do papai. É isso aí! O barrigão do papai. Acho essas palavras secretas bobas. Mamãe, antes de entrar na nossa casa, tem que tirar as botas. É claro. Tem lugar para o papai também. Diga as palavras secretas, papai. Pode me dar outras palavras secretas, por favor? Não. Ah, está bem. O barrigão do papai. Isso mesmo. Agora pode entrar, papai. Tire as suas botas. Eu acho que eu não passo pela porta. Porque essa barriga é grande demais. Já sei. O papai Pig pode entrar por cima. A Peppa, o George, a mamãe e o papai estão todos na casa na árvore. Vovó, adorei a nossa casa. Eu nunca mais quero sair daqui. Que bom, Peppa. Mas tem certeza de que não quer me visitar na minha casa? Não, obrigada, vovó. Então, neste caso, o vovó e eu vamos ter que comer sozinhos todos os biscoitos que eu fiz. Biscoitos! Abre, vovó! Estes são os biscoitos que eu fiz. Mas se quiser entrar, tem que dizer as palavras secretas. É fácil. O barrigão do papai. Isso mesmo. Bem, eu ainda acho que essas palavras secretas são bobas. Boa noite, Peppa e George. Mamãe, papai. Sim, Peppa. Eu estou sem sono. Me conta uma história. Mas talvez o George esteja e não queira ouvir histórias. George, quero ouvir histórias. Diz sim. Está bem. Eu vou contar, mas só uma história. Se o papai contar uma história, vocês têm que prometer que vão dormir. Juramos! Acho que eu vou contar a história da princesa sonolenta. Essa é uma história boa. Parece meio chatinha. Não é chata. É muito boa. Tem alguma princesinha nela? Peppa, se continuar a falar, o papai não pode contar a história. Desculpe, mamãe. Tem alguma princesinha nessa história, papai? Sim, tem uma princesinha, sim. Hum... A princesa sonolenta. Era uma vez, uma princesinha que vivia num castelo. E era chamada de princesa sonolenta. Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto. A princesinha sonolenta era muito bonita? Sim. Ela era muito bonita. Ela adorava se olhar no espelho. Sou tão bonita. Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram... O príncipe pequeno... A mamãe rainha... E o papai rei. Isso mesmo. Todos eles viviam lá também. O papai rei era barrigudo? Claro que não. Ele era muito bonito. Como eu. Mas sabem? Lá também tinha um dragão. Dinossauro. Um dinossauro? Ah, sim, sim. Não era um dragão. Era um dinossauro. Vivia lá fora. Um enorme e feroz dinossauro. Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz. Não é, papai? Desculpe, George. Não, o dinossauro era bonzinho. Ele comia muito café. Ora, papai. Oh, desculpa. Imitei o dinossauro. Papai, por que a princesa chamava a princesa sonolenta? Eu já vou chegar lá. Sabe, o sol se pôs, depois as estrelas e a lua apareceram. E todos ficaram com muito sono. Mas quem tinha mais sono era a princesa sonolenta. Peppa, está com sono? Não, papai. Não estou nada com sono. Mas alguém está. George, acorda. Você vai perder o fim da história. Bem, a Peppa pode não estar com sono. Mas a princesa sonolenta estava. Ter ficado se olhando no espelho o dia todo deixou ela muito cansada. Eu vou levar você para a cama. Boa noite. A princesa sonolenta estava com tanto sono que ela adormeceu. Obrigada pela história, papai rei. Não tem de que, mamãe rainha. E nossos pequenos, príncipe e princesa, também gostaram. Acampando. A Peppa e sua família vão acampar. Eu adoro acampar. Chegamos. Viva! Peppa, George, esta é a minha tenda desde que eu era garoto. Papai, como nós vamos fazer isso virar uma tenda? Não se preocupe, Peppa. Eu sou perito em acampar. Mamãe, põe a tenda nas estacas. Isso. Fácil, fácil. Papai, e esses pinos? É claro. Eu esqueci dos pinos. Os pinos sustentam a tenda. Pronto. A tenda é muito pequenininha. Era grande pra mim quando eu era pequeno. Mas agora parece pequena pra nós. Isso porque você cresceu um pouco desde que era garoto, papai. E a sua barriga cresceu ainda mais. Falando nisso, já está na hora de prepararmos o jantar. Sim, sim. Antes, temos que pegar gravetos pra fazer o fogo. A Peppa e George estão ajudando o papai a pegar gravetos para fazer a fogueira. George, eu pego os gravetos e você carrega. Pegar gravetos é divertido. Ótimo. Agora já chega. Que fogueira esplêndida teremos. Agora vou acender. Tome os fósforos. Não precisamos de fósforos. Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa. Esfregando dois gravetos desta maneira. O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira. Cadê o fogo, papai? Já está quase. Viva! Que bom. Fácil, fácil. Agora vamos esquentar a sopa de tomate. Ah, ouçam os sons da natureza. Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa. E esse agora? É uma coruja. Olhem, está ali. Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei. É a barriga do papai. O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza. Porque é hora de comer. Adoro sopa de tomate. Eu também. Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz. O quê? Vamos, crianças, para a tenda. Vamos dormir. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai dar, sim. Pode entrar. Chegue mais para dentro, mamãe. Papai, você é grande demais para a tenda. Deixa para lá. Eu prefiro mesmo dormir aqui fora. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Noite, noite. Boa noite para todos. A mamãe, a Peppa e o George estão dormindo na tenda. O papai está dormindo fora, debaixo das estrelas. Ah, adoro acampar. Dormir a céu aberto, com as estrelas lá em cima. Eu acho que não foi uma ideia tão boa assim. É de manhã. Papai! Estava uma delícia dentro da tenda. Ah, cadê o papai? O papai foi embora. Coitado do papai. Ele deve ter ficado molhado e com frio. Agora, onde ele está? Que som é esse? Parece alguém roncando. Oi, papai. Ah, o quê? Papai está salvo. É claro que sim. Eu sou perito em acampar. Eu dormi no carro. Papai bobinho. Eu adoro acampar. O almoço. A Peppa e o George foram almoçar na casa da vovó e do vovô. Oi, vovó. Vovó. Olá, meus queridinhos. Querem apanhar uma verdura na horta para o almoço? Sim, por favor. Oi, vovó. Bobô. Olá, Peppa, George. Esta é a horta do vovô. Ele mesmo que cultivou todas essas verduras. O que é isso? Dinossauro. Um dinossauro. Vamos escolher as verduras para o almoço. Peppa, você gosta de tomate? Gosta sim, vovó. George, você gosta de tomate? Não. O George não gosta de tomate. Puxa vida. Vocês gostam de alface? Eu gosto, vovô. Não. O George não gosta de alface. Puxa vida. Devo ter alguma coisa que o George goste. Gosta de pepino? Uau. O George não gosta de pepino. Não gosta de alface. E não gosta de tomate. Ora, George, de qual verdura você gosta? Bolo de chocolate. George, bobinho. Bolo de chocolate não é verdura. Quem sabe George vai gostar das verduras quando fizermos uma linda salada. Os tomates, alface e o pepino estão lindos. Antes temos que lavá-los. A Peppa e George ajudam a vovó a lavar as verduras. Eu acho que já está bom. A vovó fez uma salada com os tomates, alface e o pepino. Vovô, pode chamar todos para o almoço? Almoço! A vovó fez pizza para o almoço. E aqui está a salada. Feita com os tomates, alface e o pepino. Todos comendo! O George comeu sua pizza. Mas o George não gosta de tomate, alface e pepino. Puxa, George, você não gostou da salada? Não. George, experimente um pouco deste lindo tomate. George, isto é pepino. O vovô cultivou na horta dele. Experimente um pouco de alface, George. É bom. Não chore, George. Olha o que eu vou fazer. Agora é um dinossauro. Dinossauro. O George adora dinossauro. O George está comendo o tomate, alface e o pepino. Muito bem, George. Quer mais um pouco, George? Cheio. George, você não está mais aguentando comer tomate, alface e pepino? O George não aguenta comer mais nada. George, você não aguenta comer mais nada? O George não aguenta comer mais nada. Que pena. Então não vai nem querer o bolo de chocolate. Bolo de chocolate! Puxa vida, parece que o George recuperou o seu apetite. Limpando o carro. O papai vai levar a família para passear no campo. Vamos lá. Estão todos prontos? Prontos! Sim, papai. Estamos prontos. Mas o carro não está. Olha só que sujeira. Ah, não está tão mal. Devia ver como está dentro dele. Mas que papai bagunceiro. Que papai bagunceiro. Olha só quanto lixo aqui. Até jornais. São meus. Balas? São minhas. O senhor dinossauro. Dinossauro. Temos que limpar o carro antes do nosso passeio. Está certa, mamãe. Mamãe, podemos ajudar a limpar? Sim, se quiserem. Viva! O papai pegou água morna com sabão para lavar o carro. O papai está lavando o teto. A mamãe está lavando o cabelo. A Peppa está lavando as portas. O George quer lavar as janelas. Mas ele é muito pequeno. Coitadinho. Vou te ajudar. Puxa, o George deixou sua esponja cair numa poça de lama. George, está deixando o carro todo sujo de novo. Eu vou tirar a lama. Peppa, filha, não use a... Água suja. Puxa, a Peppa jogou água suja de lama no carro todo. Ah. Tudo bem. Vamos usar a mangueira para limpar essa sujeira. Sim, sim. Eu posso segurar. A Peppa segura a mangueira. E o papai abre a torneira de água. Cadê a água? Peppa, pare. Desculpe, mamãe. Papai, por favor, feche a torneira. Não se apavore. Puxa, todos estão molhados. Mas o carro foi lavado. Todos nós fomos. Vão se secar enquanto eu dou um polimento. Já voltamos. Estou esperando. O papai está polindo o carro tão bem que ele consegue até ver seu rosto nele. Que careta engraçada. Mais caretas engraçadas. São a Peppa e o George. E a mamãe. Que carro lustroso lindo. Sim, eu sou um especialista nessas coisas. Vamos, hoje eu dirijo. Estão todos prontos? Prontos! Então, vamos lá. Espero que todos mantenham o carro limpo. Sim, mamãe. Sim, mamãe Pig. Mamãe, agora você deixou o carro todo sujo de novo. Que bagunceira. Que mamãe bagunceira. O temporal. Está um lindo dia de sol. A Peppa e o George estão fazendo um piquenique. Tome um pouco de suco de laranja, Ted. Como é que se diz? Muito obrigado, Peppa. Não seja por isso, Ted. Tome um pouco de suco de laranja, senhor dinossauro. Então, como é que se diz? Não seja por isso, senhor dinossauro. O Ted e o senhor dinossauro querem um biscoito? Não estamos com muita fome. A Peppa e o George podem comer os biscoitos. Obrigada, Ted. Que barulho estranho é esse? Peppa! George! Depressa! Venham para casa! Mamãe, eu ouvi um barulho muito estranho. Foi um trovão, Peppa. Isso quer dizer que vai haver uma tempestade com muita chuva. Depressa! Entre antes de começar a chover. Não precisam ter medo. A chuva ainda está muito longe. O céu está ficando cada vez mais escuro. Vai haver uma tempestade. Peppa, George, Trouxeram todos os seus brinquedos do jardim? Dinossauro. Ótimo. O senhor dinossauro está a salvo. O Ted! Eu deixei o Ted no jardim. Ele vai se molhar. Não se preocupe, Peppa. O papai vai resgatar o Ted. Papai, é melhor se apressar, porque já vai começar a chover. Eu sei tudo sobre tempestades. Ainda vai demorar a chover. Como eu disse, vai demorar para começar a chover. Coitado do meu Ted. Está encharcado. É, coitado. Vamos secar ele. Coitadinho. Prontinho, Ted. Agora está seco. Mas e o coitado do papai aqui? Também estou encharcado. Ah, desculpe, papai. Vamos secar você. Prontinho, papai. Está sequinho. Está chovendo dentro de casa. O chão está ficando molhado. Ah, puxa. O que nós podemos fazer? Não se preocupe. O papai está usando um balde para pegar os pingos. Muito bem, papai. Fácil, fácil. Outra? Depressa, ache mais alguma coisa para pegar a água. Muito bem, Peppa. Fácil, fácil. Mamãe, o barulho do trovão está muito alto. Está tudo bem, crianças. Não tenham medo. Vamos contar entre cada clarão e barulho. Quanto mais tempo contarmos, mais longe estará a tempestade. Um, dois, três. Foi três. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi no cinco. A tempestade está indo embora. A tempestade já acabou. Viva! A tempestade encheu o jardim de poças de lama. A Peppa adora pular em poças de lama. Todos adoram pular em poças de lama. Eu adoro tempestades. Elas fazem poças de lama. Plish, plash, plish, plash. Aula de balé. A Peppa vai à sua primeira aula de balé. Essa é a Madame Gazella, professora de balé. Ora, você deve ser a jovem Peppa. Eu sou a Madame Gazella. Olá, Madame. Oh, que amor. Seja bem-vinda à sua primeira aula de balé. Pego você depois. Tchauzinho. Divirta-se. Aí estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Crianças, hoje nós temos uma nova aluna, Peppa Pig. Peppa, junte-se aos seus amigos. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Crianças, vamos começar com um demi-plié. Demi-plié. Agora, um salto. Petit GT. Com graça e beleza. Petit GT. Graça e beleza. A aula de balé é muito divertida. Levantem os braços. Imaginem que são lindos cisnes. Que barulho vocês acham que o cisne faz? Mãe. 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 Gança e beleza. A Peppa adora dançar. Todos adoram dançar. Mãe. 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 Nós todos dançamos como cisnes. A aula da Peppa foi muito boa. Eu tive que dançar com graça e com beleza. Que adorável. Posso mostrar como foi que eu fiz? Antes, vamos para casa. Depois, pode mostrar para o papai, para o George e para mim. Tchauzinho. A Peppa e a mamãe chegaram em casa. Papai, George! Vou mostrar a vocês como se dança balé. É muito difícil? Para mim foi muito fácil. Mas você, a mamãe e o George vão achar muito difícil. Nós precisamos de música. Ótimo. Agora, George, papai e mamãe têm que imitar o que eu fizer. A madame usou palavras engraçadas. Mas, na verdade, é só dobrar os seus joelhos e saltar. Ah, o petit jeté. Papai, conhece as palavras engraçadas? A mamãe e eu dançávamos balé muito bem. Mas tome cuidado, papai. Mas o nosso favorito era o padê-dê. Para cima! Eu não me lembrava que terminava assim. Que papai bobinho. Eu acho que devemos deixar o balé para a Peppa. Sim. Eu danço muito melhor. Eu sou um lindo cisne. Bravo, bravo, bravo! Tomando conta da Peppa e do George. A mamãe e o papai vão sair. A vovó e o vovô vão tomar conta da Peppa e do George. Oi, vovó! Oi, vovó! Oi, babó! Oi, babó! Olá, meus queridinhos. Olá! Peppa, George, já para a cama agora. Boa noite, meus amores. Boa noite e durmam bem. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Mas que gracinhas. Agora vocês vão dormir. Tá, mamãe. Estão bem comportados. A mamãe e o papai estão saindo para jantar fora. A Peppa e o George são tão bons. Eles caíram no sono assim que a mamãe Pig mandou. Tomar conta deles é muito fácil. George? George, está acordado? Que barulho estranho. Eu acho que é bom dar uma olhada lá em cima. Peppa, George, estão acordados? Puxa vida. Estão dormindo profundamente. Então, não eram a Peppa e o George fazendo toda aquela barulheira? Eu não estou ouvindo nada. Eu acho que agora eles dormiram mesmo. Então, vamos assistir televisão. Jardinagem. Hoje vamos falar de rosas. Oh, adoro programas sobre jardinagem. A rosa Giftsgate tem bastante espinho. Para podá-la, comece aparando a cabeça. E depois, corte fora os brotos. Vovó! Peppa, George, deveriam estar na cama, dormindo. O George e eu não estamos com sono. Podemos ver TV com vocês? Bem, pode ser que assistir um pouco de TV deixe vocês com sono. Viva! As roças islandesas são uma rara alegria para os horticultores perspicazes. Mas elas estão propensas a murchar em habitats temperados. Este programa é muito chatinho. Oh, vovô! Você pode fazer a brincadeira que você joga a gente para cima e pega? Está bem. Mas só uma vez cada um. Ui! Acho que você está mais pesada. Agora é a vez do George. Ui! Agora eu. Ui! Mais alto, mais alto! Eu acho que o vovô está um pouco cansado. Já sei. Vovó, vamos brincar de pique? Peguei você. Está com você. Vem pegar. Eu acho que vou pegar vocês. A mamãe e o papai já voltaram. Espero que nossos porquinhos estejam dormindo. Olá. Tem alguém aí? As criancinhas estão dormindo. E os adultos também. Panquecas. Está na hora do chá. E a mamãe tem uma surpresa para todos. Hoje é um ótimo dia para panquecas. Panquecas? Que delícia! Eu adoro panquecas. Todos adoram panquecas. Eu sou especialista em virar panquecas. Deixem comigo. Tem certeza, papai? Na última vez ficou um pouco irritado quando deixou a panqueca cair no chão. Eu não fiquei irritado, mamãe. A frigideira é que estava com defeito. Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro. Podem me ajudar a fazer a massa. Primeiro, boto a farinha na tigela. Uh! Agora eu coloco um ovo. Agora o leite. E agora mexo tudo. Mamãe, deixa eu mexer. Mas é claro, Peppa. A Peppa adora mexer. O George também quer mexer. Não, George. É assim. Pronto. Chega de mexer. Vocês fiquem sentados enquanto preparam as panquecas. A mamãe vai virar a panqueca. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai. A primeira panqueca é do George. A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George. Que delícia! Essa panqueca é para Peppa. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai. Melado! Hum, delícia! Essa panqueca é para a mamãe. Viva! Ainda não está jogando a panqueca muito alto, mamãe. A próxima panqueca é sua, papai. Aí vai poder nos mostrar como é que se faz. Hum, mas que delícia! Estão todos olhando? O segredo para fazer uma boa panqueca é jogá-la bem alto. E um, dois, três, pronto! Papai Bobinho! Eu acho que ela foi alto demais. Que pena! Essa era a nossa última panqueca. Não vai ser difícil pegar a panqueca. Puxa! O papai não alcança a panqueca. Não se preocupe, papai. Acho que sei como fazer ela cair. Vamos lá para cima, crianças. Venham comigo. O que será que a mamãe está planejando fazer? Quando contar até três, nós começamos a pular sem parar. Um, dois, três, pulem! O que será que estão fazendo? Funcionou. Agora o papai tem a panqueca dele. Papai tem uma panqueca na cabeça. Você quer milado na panqueca? Sim, por favor. Um, dois, três, pronto! Deliciosa! Minha prima Chloe. A Peppa e o George estão brincando no jardim. Para mim, George! Jogou a bola com muita força, George! Então, pelas regras, eu ganhei. Agora é minha vez. Ganhei de novo! Peppa, George, hoje a sua prima mais velha, Chloe, vem aqui nos visitar. Oba! Prima Chloe! George, a Chloe é grande, como eu. Então não fica triste se ela te achar muito pequeno para brincar. Eu tenho certeza de que a Chloe vai brincar com os dois. A Chloe chegou! A tia Piggy trouxe a Chloe para passar o dia na casa da Peppa. A Chloe é a prima da Peppa e do George. A Chloe é um pouco mais velha do que a Peppa e o George. Olá, Chloe! Olá, Peppa! Olá, George! Até mais tarde. Vocês querem brincar? Sim! Vamos brincar de Piggy! A Peppa adora brincar de Piggy. Ainda brinca de Piggy? Isso é coisa de criancinha. Ah, só brincamos de Piggy porque o George gosta muito. Tá bem, vou brincar por causa dele. Vocês brincam com as regras certas ou com as regras de bebê? As regras certas. Eu começo. Peppa, tá com você. Vem me pegar! Está com a Peppa. Ela tem que correr atrás da Chloe e do George. Você não me pega! George, vai ser muito fácil pegar você. Você é pequeno. Isso não é justo! Está ajudando o George. Porque ele é pequeno. Quer que eu ajude você também? Não! Não preciso de ajuda. Eu sou grande como você. Então vem, Peppa. Vem tentar pegar a gente. Vem pegar a gente! Você não me pega! Essa brincadeira é boba. Vamos brincar de outra coisa. Tá bem. Eu conheço um jogo que é para criança bem grande. Batatinha frita 1, 2, 3. Ótimo! Eu quero brincar disso. Como é que é? Uma pessoa fica bem lá na frente... E as outras se aproximam dela. Eu, eu! Eu quero ficar na frente! A Peppa é a batatinha. Enquanto ela está de costas, os outros tentam chegar perto dela. Mas se a Peppa virar e vir alguém se mexendo, essa pessoa tem que voltar lá para trás. George, você se mexeu! Volta lá para trás! Te peguei! Eu ganhei! Anda antes de eu ficar pronta. Pelas regras, eu posso andar quando eu quiser. Não é, George! Agora é a vez da Chloe ser a batatinha. A Peppa e o George têm que ficar imóveis. Peppa, você se mexeu. Vai lá para trás. Não é justo! Você demorou muito! Pelas regras, eu posso olhar quando eu quiser. Volta lá para trás! O George é o vencedor! Quer brincar de outra coisa? Vamos! Mas tem que ser um jogo de adulto. Já sei! Vamos brincar do meu favorito. É bem de adulto. George, sabe qual é o jogo favorito da Peppa? O jogo favorito da Peppa é ficar pulando em poças de lama. George, se for pular em poças de lama, tem que calçar as suas botas. Eu também trouxe botas para você, Chloe. Eu já sou muito crescida para pular em poças de lama. Ah, eu também. O George adora pular em poças de lama. Secretamente, a Peppa adoraria pular na poça. Mas ela quer parecer crescida. Eu acho que tem gente pulando na poça. A mamãe e o papai adoram pular em poças de lama. Parece divertido. É, parece. Deve ter alguma regra que diz que as meninas grandes podem pular em poças de lama. É, essa regra é boa. Vamos lá. Vamos lá. A Peppa e a Chloe adoram ficar pulando em poças de lama. Todos adoram ficar pulando em poças de lama. Mesmo meninas crescidas. O castelo do vento. A Peppa e sua família vão passar o dia fora. Peppa, George, hoje vamos ao castelo do vento. O que é o castelo do vento, papai? É um castelo num morro muito alto. O George gosta de castelo. Mas parece uma coisa chata. Tipo, só para meninos. Não, Peppa. Você vai adorar. Tem uma vista linda lá de cima do castelo. Dá até para ver a casa da vovó e do vovô. Uau! Vamos lá! Eu vou ler o mapa e a mamãe vai dirigir. Tem certeza, papai? Quando ler o mapa, sempre nos perdemos e fica nervoso. Nós não vamos nos perder e eu não vou ficar irritado. Castelo do vento. Lá vamos nós. Já estamos chegando, papai? Ainda não. Querem jogar um jogo? Gostaríamos! Vamos jogar Eu Vejo. Está bem. Eu vou começar. O papai tem que olhar secretamente para alguma coisa e os outros têm que adivinhar o que é. Eu vejo com os meus olhinhos alguma coisa vermelha. Vermelha? Meu vestido! É vermelho! Não, não é o seu vestido. Hum... O carro! Isso mesmo! É o nosso carro! Eu vejo com os meus olhinhos uma coisa azul. A camiseta azul do George. Não! É alguma coisa que está no carro? Não! Desistem! Sim! O seu! O seu azul! Ganhei! Papai, sabe dizer onde estamos? Eu sei exatamente onde estamos. Se bem que esta estrada não está parecendo igual à do mapa. Ah, não, papai. Nós nos perdemos. Não nos perdemos. Então, como sair daqui para o Castelo do Vento? Espere só um pouco. Já sei. Vamos ligar para a vovó e o vovô. Não tem por que ligar para o vovô e a vovó. Acho o caminho até o castelo, nem que leve o dia todo. Nós não temos o dia todo. Alô! Aqui é o vovô Pig falando. Vovô Pig, nos perdemos no caminho para o Castelo do Vento. Não! Por acaso é o papai que está lendo o mapa? É, o papai está lendo o mapa. E no momento ele está um pouco irritado. Eu não estou irritado. O melhor caminho é este. Fiquem na estrada principal até verem o Castelo do Vento adiante. Obrigada, vovô. Seguimos a estrada principal e procuramos o Castelo do Vento. Como eu pensei. Olha! É aquele o Castelo do Vento? Sim, é o Castelo do Vento. Vamos, carro. Vamos lá, carro. Você vai conseguir. Viva! A Peppa e sua família chegaram ao Castelo do Vento. Uau! É tão alto! Vamos entrar. A vista lá de cima é fantástica. Uau! Nossa, que vista! Mamãe, aquela é a casa do vovô e da vovó? Sim, é. É tão longe! Vamos olhar pelo telescópio. Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois. Uau! O telescópio faz tudo parecer maior. Estou vendo a vovó e o vovô. Olha, George! Bobó! Bobó! O George está acenando para a vovó e o vovô. George, bobinho. A vovó e o vovô estão muito longe para acenar para você. Já sei. Vamos ligar para eles. Alô! Vovô Pig, estamos vendo vocês do Castelo do Vento. Acenem para nós. A vovó e o vovô estão acenando para nós. Adoro o Castelo do Vento. A vovó e o vovô estão acenando para nós.